Eu estou já conversando aqui, adiantando a minha entrevista nos bastidores com a Flúvia Morim, superintendente de Vigilância em Saúde aqui, superintendente em Vigilância da Secretaria Estadual de Saúde. Tudo bem, Flúvia? Uma boa tarde. Boa tarde. Porque a gente estava tentando aqui eleger por onde começaríamos. Se pela influenza, pela Covid, pela dengue, que fase é essa, Flúvia? Mas nós percebemos no gráfico que a influenza está superando a Covid hoje em dia? Exatamente. Nós monitoramos diariamente os casos de síndrome respiratória aguda grave, que são aquelas pessoas que precisaram ficar hospitalizadas devido a uma doença respiratória. Desses casos, que a gente conseguiu identificar é que influenza vem com uma força muito grande e a Covid predominou no começo do ano, mas agora a gente está vendo uma predominância de casos de influenza. E os sintomas se misturam muito, né? A gente nunca sabe por quê. É tosse seca por causa da baixa umidade do ar. Dor no corpo, que se confunde também com a dengue. Está complicado, hein, Flúvia? A gente está nessa fase de transição, né? Diminuindo as arbovirós, dengue, chikungunya, né? Até pelo clima mais seco. E a gente começando o aumento de doenças respiratórias. Agora, o que a gente chama atenção é que, para essas doenças respiratórias, as principais Covid e influenza, nós temos vacina. O que a gente precisa é vacinar a população para que a gente tenha menos casos graves. Reforçando, então, a vacinação contra a gripe está aberta em todos os postos de saúde para pessoas acima de seis meses de idade. Exatamente. Então, foi liberado ontem, no feriado, né? Houve uma coletiva, a ministra da Saúde encaminhou documento para todos os estados. Nós já encaminhamos aos municípios, informando que, a partir de hoje, pessoas, a partir de seis meses de idade, poderão tomar a vacina contra a gripe. Ou seja, todo mundo, né? Tem dose para todos? Nós temos muitas doses. A gente espera o seguinte, é que acabem rápido, porque quanto mais rápido as pessoas se vacinarem, mais rápido essas pessoas estarão protegidas e menos pessoas estarão nas unidades, nos prontos atendimentos dos caras que estão lotados. É porque está uma loucura, né? Exato. A pessoa tem sintomas graves, deixa de trabalhar, pode levar à morte? Pode, pode sim. A gente tem vários óbitos por doenças respiratórias, né? As principais são, primeiro, Covid, principalmente entre idosos e temos também influenza. Ok, eu aproveitei a Flúvia aqui para a gente abordar sobre influenza, Covid-19, mas agora sim começa o nosso quadro Fique de Olho. E aí parcelamos para ficar bem claro aos nossos telespectadores. O assunto agora é dengue. Dengue também abriu a vacinação para uma faixa etária maior, né, Flúvia? Isso, nós tivemos doses que venceram, né, na verdade, dia 30 de abril e até, para aquele lote foi aberto de 4 a 59 anos de idade. Para essa nova remessa que nós recebemos na terça, que começamos a distribuir hoje, nós fizemos uma pactuação com o Conselho de Secretários Municipais, onde priorizaríamos de 10 a 14, mas podendo vacinar de 6 a 16 anos. Por que isso? Porque de 6 a 16 anos é o que a OMS, a Organização Mundial de Saúde, preconiza como prioritário para receber a vacina contra a Dengue. Então, se a mãe levar ali a criança de 11, adolescente, e juntamente com o filho também ali de 6, 7 anos, ela vai conseguir vacinar os dois? Exatamente. A gente está distribuindo hoje essas doses, né, começamos a distribuir hoje. Então, até quarta-feira da semana que vem, todos os municípios estarão abastecidos, inclusive com a nota técnica informando isso, que prioritário, claro, a prioridade é de 10 a 14, mas ampliaremos de 6 a 16. Mas é muito preocupante porque abriu-se para mais pessoas aquelas 600 doses que esgotaram rapidamente, porque pais e responsáveis não estavam levando os filhos, crianças e adolescentes para vacinar. Qual é a expectativa agora, abrindo aí, podendo ser de 6 a 16? A nossa expectativa é de uso. A gente teve inicialmente 134 municípios, Luciana, que receberam as doses inicialmente e depois nós ampliamos para mais 122. Só que quando, poucos dias depois desses 122 terem recebido, abriu para todos. Então, pode sim ter muitas crianças de 6 a 16 ali que não tomaram a vacina. Então, a nossa prioridade nesse momento é essa faixa etária. E ali, por volta do dia 18 de junho, nós faremos uma nova avaliação. O que nós utilizamos de dose e o que é possível mudar de estratégia. Pois é, já que enfrentamos uma baixa cobertura vacinal, por que não a busca ativa? Os agentes de saúde irem até onde essas crianças e adolescentes estão, que são escolas, shoppings? Isso é muito utilizado, a gente tem recomendado principalmente para vacina contra a gripe e outras vacinas. A vacina contra a dengue, houve uma nota do Ministério recomendando que fizesse apenas em unidade de saúde inicialmente, mas a gente vê que é uma vacina segura sim, ela pode ser feita e a gente precisa ir atrás. Se não vão até a unidade, que as unidades cheguem até essas pessoas. Mas a Secretaria tem estrutura para deslocar esses profissionais e atender esse público? Depende de cada município. A execução da ação de vacinação é municipal, então depende da estrutura de cada um. E mais do que necessário, eu continuo defendendo essa busca ativa, né, Flúvia? Com certeza, é lá. Vamos atrás desses que não estão se vacinando. Flúvia Mori, Superintendente de Vigilância em Saúde da Secretaria Estadual de Saúde, muitíssimo obrigada pela presença aqui mais uma vez conosco, Flúvia. Eu que agradeço e estarei sempre aqui, quando precisar, quando me chamar. Boa tarde, obrigada mais uma vez. Obrigada. Obrigada.